O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não anda tendo dias fáceis nesses últimos meses, depois de ter perdido seu irmão em dezembro de 2018, vítima de um câncer. Nesta sexta-feira, 1º de março de 2019, Lula recebeu uma notícia que o devastou. Infelizmente, seu netinho Arthur Araújo Lula da Silva faleceu devido a uma meningite. O pequeno Arthur, com 7 anos de idade, foi levado às pressas ao Hospital Bartira, em Santo André, no ABC Paulista, por causa de uma febre muito alta. Ele foi internado por volta das 7 horas da manhã com sintomas de meningite. Por volta de meio dia e meio, o hospital informou a triste notícia. O netinho do ex-presidente faleceu em decorrência de uma meningite meningocócica. Arthur era filho de Marlene Araújo Lula da Silva e Sandro Luiz Lula da Silva. Um dos filhos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a ex-primeira-dama Marisa Letícia. A defesa de Lula fez um pedido junto à justiça para que ele possa deixar a superintendência da Polícia Federal, localizada em Curitiba, onde ele se encontra preso, para ir ao velório do seu neto. Lamentamos muito o falecimento do pequeno Arthur. Que Deus possa aliviar o sofrimento dos seus pais, avô e familiares.